O deputado Carlos Pereira, de facto, acho absolutamente inacreditável a sua intervenção quando considera que o tema Madeira não é um tema do interesse nacional nem da Assembleia da República. Sabe? Eu percebo o que é que o seu deputado quer dizer, mas sabe que eu sou deputado eleito pelo PSD da Madeira e faço parte de um grupo parlamentar do Partido Social-Democrata que é de facto, e se dúvidas existissem pela sua observação que concluímos, é o Partido das Autonomias em Portugal. O Partido Social-Democrata, a nível nacional, tem um orgulho extraordinário em que se fala das Autonomias, em que se fala da Madeira e dos Açores aqui na Assembleia da República. Digo-lhe mais, como é que o Sr. Deputado, que é o líder do Partido Socialista da Madeira, considera que não há utilidade em falar da Madeira na Assembleia da República e o Sr. em vez de estar no Parlamento da Madeira, está no Parlamento aqui em Lisboa? O que é que o Sr. faz aqui se acha que falar da Madeira no Parlamento Nacional não vale a pena? O que é que o Sr. faz aqui, às terças, quartas, quintas e sextas-feiras, vir a testar na Madeira e no Parlamento da Madeira? Mas digo-lhe mais, há uma coisa que eu noto e que fico muito satisfeito, tanto na sua intervenção como na intervenção que tentei perceber do Sr. Deputado Paulino Ascensal. É que ninguém contestou os números, é que ninguém contestou os números nem os factos. Eu apresentei vários números sobre a diminuição da dívida na Madeira, sobre o progresso social que se tem feito no último ano na Madeira, sobre a dignidade das instituições que temos feito no último ano na Madeira e o Sr. Deputado, os dois não apontaram uma única correção porque sabem que isso é a verdade. A Madeira está diferente e o Sr. Deputado, que contacta com o Parlamento Regional, que aliás deveria de estar lá, sabe perfeitamente que eu estou a falar a verdade. Quanto ao Sr. Deputado Paulino Ascensal. Sr. Deputado, falou de algumas promessas que nós fizemos de facto o ano passado, mas não sei se reparou que eu não fui ali falar sobre o balanço de 4 anos, mas fui falar do balanço de 1 ano. É porque o Governo do Partido Social Democrata na Madeira tem 1 ano e as promessas eleitorais valem por 4 anos. Não queira que nós cumprimos em 4 em 1 ano aquilo que prometemos cumprir em 4. Mas se reparar, e falou sobre a questão da dívida, pois vamos falar então sobre a questão da dívida. Acha que o Partido Social Democrata da Madeira não deve ter orgulho quando conseguiu pagar só num ano 376 milhões de euros de dívida? Colocámos as contas em ordem. Digo-lhe mais, a nossa dívida comparada quando tivemos o plano de ajustamento em 2012, nós diminuímos desde dessa altura, até agora, a dívida em 863 milhões de euros. Digo-lhe mais, a própria carga fiscal na Madeira. O Sr. Deputado sabe perfeitamente que a carga fiscal na Madeira também foi reduzida e ainda vai ser mais reduzida. O imposto sobre os combustíveis, e sabe perfeitamente que isto é uma verdade. Mas, sabe também que nós conseguimos pela primeira vez na Madeira, no final do ano passado, superávit nas contas regionais em 150 milhões de euros. Veja, aos anos que isso não se conhecia, nem na Madeira, nem nos Açores, ainda bem que o Sr. Deputado Carlos César também me lembra isso, mas que nós conseguimos também exatamente na Madeira. É por isso, Sr. Deputado, que não se compreende esses seus ataques ou essas suas dúvidas. Quanto ao Centro Internacional de Negócios da Madeira, Sr. Deputado, não lhe vou dar a conhecer aquilo que o Sr. deveria de conhecer, mas tem assim tanta curiosidade em conhecer, vá visitar a zona da Madeira onde fica o Centro Internacional de Negócios, contacte com as empresas, conheça as empresas e as pessoas que lá trabalham. Muito obrigado.